Em tempos de crise, Deus quer mudar a sua vida. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entra no ar o programa O Mover Sobrenatural de Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos poderosamente no nome do Senhor Jesus. Nós estamos entrando aí na sua casa, no seu lar, com mais uma programação da Igreja Apostólica Luz e Vida. É um prazer para nós poder entrar na sua casa e levar uma palavra de Deus, realizar uma oração pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Desde já eu peço a você que prepare um copo com água, deixe próximo da sua televisão, porque no final desse mesmo programa nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que Ele venha consagrar esta mesma água, para quando você beber, seja então curado, liberto, livre de todo o sofrimento em nome do Senhor Jesus. Você pode estar ligando para a nossa central de oração, você pode, nesse exato momento, discar 36380960, ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Igreja, 8216-4910. Estamos aqui agora, nesse momento, com uma equipe de pastores preparados para atender a sua ligação, para orientar você e para orar por você, se você está necessitado. Ligue agora ou mande uma mensagem, será um prazer atender você e falar com a senhora, com o Senhor, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, tá bom? E nós vamos agora trazer para você uma vinheta com a programação da Igreja, os dias de cultos, horários, para você ficar por dentro da nossa programação. Daqui a pouco a gente volta com todos vocês. Pare de sofrer! Venha participar das campanhas de fé, na Igreja Apostólica Luz e Vida, domingo das portas abertas, Às 8 horas da manhã e às 19 horas, com a distribuição do Manto de Salomão. Na terça-feira, da Quebra de Maldições, Às 8 da manhã, 3 da tarde e 7 e meia da noite. E na quinta-feira, da Libertação Familiar, Às 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 e meia da noite. Na Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, quadra 222, lote 3, sede do Parque Amazônia. Domingo às 10 horas da manhã, concentração especial, com o pastor Maikli e missionária de Andra, no setor central de Goiânia. Rua 55, ao lado da loja São Jorge, e em Aparecida de Goiânia. Na Avenida do Contorno, quadra 22, lote 3, Cidade Livre. Domingo às 8 da manhã e 7 da noite. Igreja Apostólica Luz e Vida. A glória de Deus está aqui. Que benção, você pôde acompanhar a programação da Igreja Apostólica Luz e Vida, e você é o nosso convidado para participar de uma das nossas reuniões de fé. Um culto abençoado, seja na terça-feira, na quinta-feira, ou no domingo, você é o nosso convidado todo especial. Eu quero agora mostrar para você o que está acontecendo aos domingos, na nossa igreja, sede do Parque Amazônia. Eu gostaria que você acompanhasse essas imagens. Como você pode ver, as pessoas estão aí passando pela porta. Esta porta iluminada, nós consagramos ela no monte. É uma campanha que nós estamos fazendo todos os domingos, até o final do ano. É o ano de 2018, com portas abertas. Você que tem os caminhos fechados, portas fechadas, nada dá certo para você. Você sente que há uma amarração, algo espiritual que não deixa você prosperar, que não deixa você ser feliz. Negócios dando errado, dívidas impagáveis, situações difíceis de resolver, o nosso Deus pode resolver para a senhora e para o Senhor. Basta você crer. E você que crê, você vai estar passando por esta porta neste próximo domingo. Veja as pessoas passando. São pessoas que vêm de todas as partes de Goiânia. Pessoas que vêm até do interior de Goiás. Que vêm passar nesta porta, porque elas têm fé. Elas têm fé que quando passar na porta, algo divino, algo do Senhor, vai acontecer na vida dela. E eu quero agora, neste momento, mostrar para você resultados. Nós mostramos as pessoas passando pela porta, e agora nós vamos mostrar para você resultados de pessoas que passaram e alcançaram a resposta de Deus. pessoas que tiveram passando na porta e alcançaram o milagre do Senhor. Vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente volta. O mover sobrenatural de Deus. Débora, como que você chegou aqui na Luz e Vida? Qual era o problema que você enfrentava? Eu estava, assim, sem uma direção na igreja. Estava muito só. E nós estávamos decidindo uma igreja para estar junto, conhecendo mais pessoas. Eu passei aqui na porta, vi vocês aqui, e senti vontade de vir. Aí depois eu fiquei sabendo que minha mãe já te conhecia. Aí ficou melhor ainda, né? Amém. E assim, Deus tem feito várias coisas na nossa vida aqui neste lugar. Porque Ele planta a gente no lugar que Ele tem. Quando Ele planta, dá colheta, dá frutos, né? Que seja a vontade dEle e não a minha sempre. E sobre o meu testemunho, são vários. No final de 2015, eu fui diagnosticada com um mioma. Mas antes disso, eu já tinha tirado um mioma e feito uma cirurgia. Porque me deu hemorragia. E depois eu fui fazer uns exames de rotina e deu novamente. Só que esse mioma, Ele deu numa cavidade muito profunda do útero. Que, segundo os médicos, teria que fazer duas cirurgias para retirar. E eu não podia ficar. E foi quando eu entrei aqui na igreja, em 2015 para 2016. E eu comecei a fazer as campanhas da igreja. Teve a da muralha que eu fiz. Teve aquelas concentrações onde o poder de Deus descia. E todas as vezes eu punha a mão, assim, no pé da barriga e falava para Deus que eu não ia operar. Que Ele ia me curar. E eu fiquei tranquila, mas meu esposo, em relação a isso. Foi uma decisão nossa. E fui fazendo os exames de quatro em quatro meses. Todos davam, irmãos. Olha aqui. Todos. Todos constatavam. Todos. Por tamanho era o mioma? Era grande. Era grande. Eu fiz uma biópsia dele, só para os irmãos verem. Tem como ver aqui? Aqui, ó. Segura aqui, pastor. Esse é o mioma? Esse é o mioma. Já estava nesse estado, né? Na profundidade do... Esse branquinho todo aqui, ó. É toda a carne que tinha que ser retirada. Só que como ele estava muito fundo no útero, eu não dava conta de fazer só uma cirurgia. Tinha que ser com duas. Aí que eu não quis fazer mesmo, né? Falei, agora eu não vou fazer, não. Vai ser Deus, vai me curar. E eu fui fazendo os exames, irmãos. Crendo. Crendo todos os dias. Eu não vacilei, não. Eu fiquei firme. Eu não criei só um dia. Eu criei todos os dias. Que eu não ia operar. E quando foi em março, o senhor fez uma campanha falando que as pessoas que estavam enfermas iam fazer exame e não ia dar nada. Irmãos, eu senti na última concentração que teve, um fogo tão grande, uma coisa tão linda. E na hora eu pensei assim, eu fui curada. Aí na outra semana eu fui na ginecologista, marquei todos os exames. Irmãos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, eu não tenho nada. Cadê o exame? O exame aqui. Esse aqui? É o da aprovação. Normal. Normal. A médica ficou assustada. Quer dizer, você fazia os exames e constatava o meu homem. Mas um dia aqui na igreja você sentiu cura. Senti. Porque eu chorava, eu falava para Deus que eu não queria aquilo em mim, que eu não ia fazer cirurgia. E os médicos atrás de mim para operar, eu correndo deles. Eu só ia lá para buscar os exames, o pedido, para fazer de novo. Eu lembro que nessa mesma concentração foi ministrado aqui. Você que precisa fazer um exame, pode fazer, vai dar normal. Aquela palavra entrou no seu coração. Você tinha essa certeza? Tinha. Tinha. Eu senti. Eu senti. O Espírito Santo, ele fala conosco. E eu senti uma alegria. Eu falei, essa semana que vem eu vou marcar a ginecologista, eu vou fazer o exame. foi em março, fez um ano agora, em março, dia 29 de março. Normal. Fez. E só para constatar que Deus é um Deus tão poderoso, que semana retrasada, eu tive que fazer um procedimento ginecológico. e ela pediu todos os exames, inclusive esse. E não tenho nada, nada, irmãos, nada. Curou? Curou completamente. E a dor que senti? Não sinto mais. Gente, Jesus é maravilhoso. Curada. Pelo poder de Deus, pela luz de Deus. Foi campanha aqui na igreja. Está aqui o exame para provar. O útero dela está aqui escrito, normal. As dores desapareceram, ela não tem mais dor, sofria muito, e hoje não sofre mais. A palavra de Deus está sendo aqui, diante de você, aprovada. A palavra de Deus está sendo aqui, diante de você, provada que é verdade. Diga a glória a Deus. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. E eu, Jesus disse, eu vos aliviarei. Está aliviada, né? Amém. E eu ficava com aquele versículo de Isaías 53, 5. que pelas pisaduras do Senhor, nós fomos curados e sarados. E eu falava assim, eu sou curada e sarada. E foi mais de um ano e três meses, fazendo várias ressonâncias, e dava a mesma coisa. Mas você não desistia? Eu não desistia, eu sou meio teimosa. E eu falei, não vou operar. Débora, qual é o bem mais precioso que você encontrou aqui nesse ministério? A alegria de estar com Deus, dele falar conosco, a unção que é derramada, a diferença, né? O óleo da diferença. É tudo assim. Eu estava pedindo para Deus uma igreja e ele me deu também esse lugar aqui. Aqui eu converso com todo mundo, né? Todo mundo já me conhece. E é muito bom estar aqui com vocês. Feliz, né? Estou feliz, graças. Realizado. Amém. São muitas vitórias que Deus me deu. Amém. Que Deus possa te dar muito mais, tá bom? Gente, glorifica a Deus aí. Está aqui o testemunho vivo. O mover sobrenatural de Deus. Graças a Deus. Nós voltamos com todos vocês nessa programação. Você pôde acompanhar resultados de pessoas que estão fazendo a campanha das portas abertas todos os domingos ali na Igreja Apostólica Luz e Vida. Pessoas que vêm de todas as partes do estado de Goiás. Eu quero convidar você para estar conosco aos domingos. Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer abrir as portas para a sua casa. Ele quer abrir os seus caminhos. Ele quer tocar na tua vida de maneira grande e poderosa. Estarei na sede do Parque Amazônia, na Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, quadra 222, lote 3, no Parque Amazônia, próximo da Praça da Feira do Parque Amazônia. Às 8 da manhã, neste domingo, e às 19 horas. São duas grandes concentrações de fé e de portas abertas. E domingo, ainda no domingo, estaremos no setor central, ali na Rua 55, a 70 metros da Avenida Goiás, em frente ao estacionamento da Loja São Jorge. Estaremos ali com um culto todo especial no centro de Goiânia. Também impondo as mãos, orando para que Deus venha abrir todas as portas na sua vida. Venha você de perto ou você de longe. É o nosso convidado todo especial. Agora eu quero ler uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de vitória, uma palavra que vai abençoar a sua vida. A palavra de Deus diz aqui em Isaías 45, versículo 2, Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Veja o que a Bíblia está se referindo a ferrolhos, portas de bronze que estão diante da pessoa. São barreiras, são dificuldades, empencilhos, aquilo que você não está conseguindo realizar, que você não está conseguindo fazer. você tem um sonho, você tem um desejo, você tem um propósito, um projeto, mas não consegue realizar, não consegue fluir, as coisas não dão certo. Por quê? Porque está faltando essa bênção de Deus descer na tua vida. Está faltando uma intervenção do Espírito Santo. mas quando isso acontece, quando o Deus da Bíblia, o Deus vivo, ele vem sobre a tua causa, essa promessa se cumpre na sua vida. Ele começa a endireitar, endireitar os caminhos tortuosos, como diz na palavra. Ele começa a fazer isso aqui, quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Aí é quando a porta se abre, é quando as coisas começam a fluir, é quando as coisas começam a dar certo na sua vida. Quantas são as pessoas que nesse exato momento tomam remédios, fazem tratamentos, gastam o que tem e o que não tem para ficar curado de uma enfermidade e não resolve. Tem algo, tem uma barreira que está na sua saúde e Deus quer despedaçar, Deus quer quebrar essa doença, essa enfermidade que está sobre a sua vida. Quantas são as pessoas, por exemplo, que deixam currículo em toda a cidade em busca de um emprego, em busca de uma porta, ela é uma pessoa que é capacitada, é formada, é uma pessoa que tem um bom currículo, mas por que que ela não consegue dar certo? Por que que ela não consegue alcançar um bom emprego? Porque tem algo que está diante dela que precisa ser despedaçado, algo espiritual e só Deus para agir na sua vida. A Bíblia fala, por exemplo, de um homem chamado Daniel. ele fez um jejum de 21 dias para vencer um problema, para vencer uma dificuldade, uma barreira. A Bíblia diz que no último dia, no último dia do jejum de Daniel, ele obteve a resposta. Deus é poderoso, Deus pode te dar essa resposta, Deus pode abrir os seus caminhos, Deus pode pegar essa barreira que está diante de você e ele mesmo pode despedaçar em nome do Senhor Jesus. E no passado também, o rei Davi, ele até disse no Salmo, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O rei Davi, um homem que venceu muitas batalhas, um homem que venceu exércitos e ele afirma que o socorro dele sempre veio do Senhor. É Deus, meu irmão. Deus tem que entrar na tua causa, Deus tem que entrar na tua família, Deus tem que entrar nos teus negócios, Deus tem que entrar no teu casamento e quando ele entrar, as portas vão se abrir. Por isso, eu reforço esse convite para este grande domingo, o domingo das portas abertas. De repente, você aí está cansado de tanto bater e nada acontece na sua vida. Eu quero aqui deixar minha irmã, minha fé para te ajudar. Se você diz, pastor, eu estou sem fé, eu estou nesse momento prostrado, desesperado, cansado, olha, vem pela minha fé, vem pela nossa fé, porque quando você chegar aqui, o nosso Deus vai te levantar, você vai sair dessa situação, seja qual for, pode ser grande para você, pode ser grande para a sua família este problema, mas não é maior do que o nosso Deus. Ele está acima do céu e da terra. Ele é o Deus altíssimo, olha o nome, altíssimo, está no lugar alto, mais alto do que tudo. E Ele pode mandar o teu socorro, mandar o teu milagre. Então, esteja conosco nesse domingo, faça um esforço, sai da onde você estiver, venha, porque aqui Deus vai te levantar, Deus vai tirar você desta prostração, desta situação. Eu creio, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Quem vai adiante de você é o próprio Deus. endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as trancas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro e te entregando a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Está certo? Nesse momento, nós vamos agora nos preparar para a oração. Pegue um copo com água e prepare-se para orar conosco. Eu quero deixar mais uma vez os telefones para você estar ligando, incluindo o seu nome, ou pedindo até mesmo uma orientação, uma oração. Estamos aqui preparados para te orientar. 3638-0960 e o WhatsApp da igreja 8216-4910. Nesses dois números, você pode estar falando conosco, pedindo orientação, endereço da igreja, pedindo uma ajuda espiritual e nós vamos fazer isso em seu favor nesse exato momento. Está certo? Quero agora chamar você para a oração. Prepare o seu copo com água. Vamos falar com Deus? É momento de oração. O mover sobrenatural de Deus. Agora pegue o seu copo com água. O meu já está aqui preparado. É momento de oração. É momento de falar com Deus. Vamos unir a fé. O Senhor Jesus nos ensina a orar sem cessar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido e amado Deus, nós oramos em nome de Jesus por todas as pessoas que estão do outro lado, Senhor, que estão depositando toda a fé nesta oração, Senhor. Visita agora, meu Pai. Visita esta pessoa que está no hospital, que está acamada. Visita esta pessoa, meu Deus, que está doente, enfermo, desenganada pela medicina. Meu Deus, que o Senhor venha levar, meu Pai, o Teu poder, o Teu milagre, a Tua cura ao corpo que está enfermo, doente, esta pessoa que está em casa, Senhor, com solidão, depressão, aflita, meu Deus, com a alma angustiada. Meu Deus, que no momento que esta pessoa beber desta água, ela receba a vida, ela se levante, ela tenha ânimo, Senhor, para sair dessa situação, meu Pai. Que esta água seja um ponto de contato, meu Deus, que o Senhor venha tocar nesta pessoa através dessa água, meu Deus, porque ela já pediu ajuda a tanta gente, meu Pai, e não pôde receber ajuda de ninguém, meu Pai. Ela não conseguiu sair, meu Deus, dessa situação, meu Pai. Mas se o Senhor tocar na vida dela, neste momento, eu tenho certeza, meu Pai, que ela vai se levantar de forma poderosa para vencer, meu Pai, para dar a volta por cima, meu Deus, e para continuar, meu Pai, a luta, mas com certeza da vitória. Nós declaramos, em nome de Jesus, esta água ungida e abençoada. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Beba junto comigo e receba a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor Jesus. Receba a paz do Espírito Santo. Eu estou aqui com o pastor Micael, que estará nesse mesmo propósito de domingo, ali na nossa igreja, Luz e Vida de Aparecida de Goiânia, onde ali também o nosso Deus se manifestará e abençoará a vida das pessoas. Pastor Micael, a paz do Senhor Jesus, o endereço ali de Aparecida e os horários que essa pessoa vai estar recebendo à porta aberta. A paz, pastor Michael, a paz a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Então, vamos estar nesse domingo, agora participando desse culto especial das portas abertas ali, 8 horas da manhã e às 7 da noite, Avenida Contorno, quadra 22, lote 3, atrás do Super História, ali em Cidade Livre. Esperamos todos ali para receber essa bênção, esse milagre, na mesma fé do nosso líder, pastor Michael James. graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, está aí o convite que se estende a você e temos a certeza, é Deus te chamando, é Deus entrando agora na sua casa para te levantar. Estou agora encerrando a nossa programação e quero aqui pedir a senhora, ao senhor que está nos acompanhando, que nos ajude a permanecer no ar com esse programa, com essa programação, sendo um semeador, um semeador da obra de Deus, um semeador e patrocinador dessa programação, que alcança milhares de pessoas através dessas imagens. Essa oração, eu tenho certeza, ajudou muitas pessoas. Você pode estar semeando diretamente na conta da igreja, aquilo que Deus colocar em seu coração, vai lá, semeia, ajuda essa programação, porque eu tenho a certeza que haverá um retorno da parte do nosso Deus. Aí está a conta da obra de Deus, agência 3723, operação 003, conta corrente 670-3 na Caixa Econômica Federal. Nessa conta, a conta da obra, a conta da igreja, é nela que nós debitamos todos os boletos da Igreja Apostólica Luz e Vida. Quando você semeia nessa conta, você está ajudando a obra do nosso Deus. Está certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. pare de sofrer. Venha participar das campanhas de fé na Igreja Apostólica Luz e Vida. Domingo das portas abertas, às 8 horas da manhã e às 19 horas com a distribuição do manto de Salomão. Na terça-feira da quebra de maldições, às 8 da manhã, 3 da tarde, 7 e meia da noite. E na quinta-feira da Libertação Familiar, às 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 e meia da noite. Na Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, quadra 222, lote 3, sede do Parque Amazônia. Domingo, às 10 horas da manhã, concentração especial com o pastor Maikli e missionária de Andra no setor central de Goiânia. Rua 55, ao lado da loja São Jorge e em Aparecida de Goiânia. Na Avenida do Contorno, quadra 22, lote 3, Cidade Livre. Domingo, às 8 da manhã e 7 da noite. Igreja Apostólica, Luz e Vida. A glória de Deus está aqui. O mover sobrenatural de Deus.